Ganho R$ 7.000 e moro na cidade de Chapadão do Sul. Consegui comprar uma casa dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Vamos conferir agora. Então já coloquei aqui em residencial, construção, valor de imóvel R$ 350.000 e coloquei a cidade de Chapadão do Sul. Já deixei todas as informações preenchidas e lógico, a renda é de R$ 7.000. Vou passar para a próxima etapa e vou na modalidade que a Construtora União tem mais conhecimento, que é a compra do terreno e da construção. Se você já tem o terreno, a gente quita o terreno e constrói sua casa ou te ajuda a expor o terreno e construir naquele local que você determina. Detalhe importante, vou colocar na tabela Price também, porque é uma tabela que deixa a parcela mais fixa e diminui a entrada. Chegamos ao resultado. A gente consegue financiar R$ 280.000, a parcela fica R$ 202.010 e termina em R$ 1.944. Alexandre, eu não tenho R$ 70.000. A Construtora União pega carro, moto ou parcela essa entrada em até 12 vezes no cartão. E se você tem menos do que isso ou ganha uma renda menor do que isso, é só você deixar aqui embaixo desse vídeo que eu faço uma simulação com a sua cidade, com a sua renda e com a entrada que você tem, fechou? Construtora União, você sonha. Los Elisalpes. Os Elisalpes. Os Elisalpes. Os Elisalpes. Os Elisalpes. Os Elisalpes.